Vamos basear na floresta, bom dia galinaças, as galinaças Olha lá o tanto que o pé de acerola já brotou, que tava feiozinho, olha lá e brotou É verdade, tá vendo lá meu povo, tá cheio de brotinho Esse pé de acerola vai estranho A cideira que tava lá dentro também tá nascendo Pra onde nós estamos indo? Procurar uma capivara no bosque A capivara pra ver ela, só se for de noite A capivara da batata É capivara que mora dentro da terra A gente vai pegar uma batata pra aproveitar pra assar na brasa do fogão a lenha Só vem com balde Obrigada Mais uma por favor, porque essa daqui não dá não Só uma só não vai dar nada, né? Aí a fulana não traz enchada, faz a trazer um facão Aí, né? Como se arranca a batata com os facão? Ó, já fizemos uma colhetinha Deixa eu ver se tem mais aqui Parece que tem mais um, aí ó, tá pequeno, ó Essas vão ficar aqui dentro da terra pra brotar de novo Nossa, mas... Pra que que você pegou isso aqui? Dá pra cozinhar no meio do arroz, menina Pra não perder Acabou essa, Bolt Pegue, pegue Nossa, mas tava tendo... Acabou eu! Sertou a minha cabeça Tava tendo umas bitelonas aqui Umas bichas gigantes Daqui a pouco eu vou levar uma batatada na cabeça Ah lá Um batatão, mas eu acho que esse aqui nem vai prestar A situação da pessoa Bicho, peguei picão também Ué, mas quem é que pega? Tem um monte de picão ali Oh, Jesus Gente Nós tá de blusa de frio Eu de meia No sol quente É que o clima do Mato Grosso é doido mesmo Tá o sol quente, mas tá o vento gelado O tamanho da batata, ó Tá vendo, ó Como que a gente aproveita, ó E foi plantado na lua minguante Diz que tem que plantar na minguante Tá tudo cheio de broca, ó Cheio de cupim, ó E o sujeito não aproveita nada, ó O sujeito ainda tá lá procurando batata E isso é que a gente... Essas que nós tirou também É poucas que dá Ah, esses dias eu peguei um balde desse aí Cheinho Eu acho que não aproveitei a metade das batatas Tudo cheio de cupim e de broca Bora, dona Maria Assar uma mandioca Mandioca Se tivesse uma mandioca Eu ia poder passar mesmo Mandioca assada é gostosa, minha diana Não vai mesmo assar a mandioca Oh, Jesus Olha que bonitinha Olha a invenção aqui, ó A água da roupa da máquina Vem parar aqui no pé de abóbora É, mas é que ela tinha bastante peda de abóbora Nós arrancou Mas mesmo assim Eu vou trocando a mangueira Levo com o pé Levo com o outro Pra aproveitar a água da máquina Porque agora tá muito seco Aí já põe um pouco De carregar o balde de água Pra jogar, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Porque ultimamente Tá tudo cheio de cupim Eita Nem é nada E o que ficou Ficou dentro da terra Tem que buscar uma inchada Ah, será que você é uma gordinha Vamos ver quantos que quebrou Duas É o balde Vou pegar a inchada ali E vou vir pra lá Pra ver se Eu arranco aquela Tomara que tenha mais um gordinho Ai Pesou É um gordinho andando lá no mato O que que tá lá no mato? É o toquinho mais o bolto, não é? Ah, é o toquinho doido Nossa, não colocou mais É o toquinho que tá no gordinho Olha ali o bolto Ela não colocou mais comida pros passarinhos Não tem mais Ah, a galinha doida dentro da coisa da aceral Ah, ela tá fazendo isso Eu joguei a semente da plantinha pra nascer lá dentro Mas não vai nascer nada ali Ela tá entrando lá dentro e cavando Por causa que eu jogo água no pé de acerala todo dia Hoje mesmo eu já joguei um balde de água ali Gente, a minha mãe já parou algumas batatas Já parou essa aqui Olha como que tá com assim Só que ela ainda tem sinal de broca, ó Vamos colocar assim mesmo Vamos ser positivos Ainda tem sinal de broca Ainda mesmo assim, ó Dizem o que eu lavei, gente É pra enfiar no burrai, mas eu lavei Que desgraça é um burrai? O burrai é do fogo O burrai? É, mãe Que desgraça é um burrai? Ai, eu aprendi a falar isso com o meu pai Foi assim que ele me ensinou Eu, hein? Um burrai me lembra burro É, tem muita gente aí Tipo uma carroça de burro Eu, hein? Fala burrai E a mandioca Aí, agora? Dois pedacinhos de mandioca Enfim, essa batata aqui dentro Mas daí você tá empurrando a bagaça lá, ó Hã? Você tá empurrando o trem pra trás? É, calma, eu vou puxar Parece que nunca sou batata Aí, ó Tá tampadinha, viu? E a mandioca? Não precisa apagar o fogo, não Não lavei a mandioca Não mata e engorda Também não vê sentido em lavar a mandioca Se vai enfiar ali Vai arrancar a casca Vai arrancar a casca E eu tô achando que essas mandioca Ah, minha cara Que se pau aí Porque essas mandioca tá aguadas Elas tá com jeitinho muito feio Pronto, tudo tampadinho lá, ó Agora esperar por um dia e meio Nem tudo isso, né? Daqui uma meia hora Nós damos uma olhada nela Pra ver se ela tá assada Aí nós tiramos pra ver Vai ser o armoço Só batata e mandioca A coisa tá feia Mas parece que tá molinha Ah, essa ainda tá meia durinha Ela fica bem fofinha Quando ela tá assada Agora eu não sei se as batatas Se não tiver aguada também Porque tá tudo cheio de broca Ah, ó Essa tá molinha, ó Ó, molinha, molinha, ó É porque ela é mais fina A outra é mais grossa Isso aqui quebrou Por que quebrou? É? Eu acho que eu apertei ela Aí, ó Tá molinha Nossa, a gente tá na minha cara A mandioca tá dura, dura Não fez nada Eu tô achando que essas mandioca Tá aí aguada Mas, enfim Pelo menos sai uma batatinha Essa aqui parece que não tá com broca, não Ó Eu vou deixar essas mandioca aqui dentro Ai, gente Vou deixar essa mandioca aqui dentro Enterrada aqui Essa aqui também tem que voltar E essa aqui tá molinha também Essa aí tá molinha Essa aqui Você vai ter que voltar Ela tá um pouco Mas não tá tanto também Tão dura, não Cadê a outra mandioquinha? Eita, tranquila Tá meia mole Mas, hum, sei lá Eu tô achando que essas mandioca Tá aí aguada Ah Aí, ó Viu? Ela cozinhou Mas ela tá aguada Tá vendo? Secou até a casca Ó Ela tá crocante, ó Ó, gente Essa aqui ficou molinha Assadinha Vamos ver essa Ó Minha tá assadinha Ó, tá bolinha Essa também Ixi, ó A manchinha de broca aqui, ó Quase não tá dando nem pra aproveitar as batatas Ixi, olha aí Tem razão de não ter assado direito Olha aí Acha, pronta um negócio Depois na hora de colher Ó o que que a gente colhe Dá nem pra aproveitar Tá cheirando batata podre Hum Tá terminando É, e tem outras ali Que dá pra colocar também Mas acho que também O bocado tá com broca, ó Ó Ó Ó Ó, essa aqui tá limpinha Já vamos meter Ela pra dentro É essa A melhor que tá Essas duas aqui, ó Essa daí Acho que na hora que eu empurrei Essa dali Maceitou ela